Dia 22 de agosto, dia da Jovem Guarda, dia de uma... para comemorar uma data importante na música que teve uma revolução muito grande. Vai uma homenagem, então. Valdireno, Garota do Roberto. Sou uma garota, papo firme que o Roberto falou Dirige em disparada, pois eu sou um amor Sou uma garota que eles pensam que vão conquistar Pois já pensei em quem tem cola, vou dar Sou uma garota, papo firme que o Roberto falou Estou por aí, dentro da onda e essa turma de cabeludo Só pensa em cantar, não pensa em se casar E tenho mil razões por ser assim A minha ensaia fica bem em mim Eu vou deixar a turma toda louca A turma toda com água na boca Sou uma garota, papo firme que o Roberto falou Por isso eu sou um amor Sou um amor Valeu!